Oi pessoal, tudo bom? Bom, como eu disse para vocês, estou de volta E eu tenho produtinhos para mostrar para vocês E antes, eu tenho esse esmalte que eu estou usando da Beauty Color Ele é um vermelho com glitter, não sei se dá para vocês verem Como eu falei, eu tenho dois produtinhos para vocês Então, o primeiro produtinho é esse primer Da Safira Ele é cremoso Ele dá uma suavidade na pele, sabe? Deixa a pele bem macia Bom, como eu não estava gravando para vocês Eu estava usando ele, então ele já está usado Mas ele é bem consistente Ele é, como eu posso falar para vocês Ele é um grossinho Ele é um primer bem grossinho E na pele, ele dá uma textura na pele Ele deixa a sua pele, não mais grossa, mais suave, sabe? Mais lisinha Então, para quem não sabe para quem é que serve o primer Ele é um pré-maquiagem Ele matifica a maquiagem, para a maquiagem dura mais Então, para quem não usa primer antes da maquiagem Passem a usar Passem a usar, porque ele é muito bom De pontos positivos e pontos negativos Mas, uma pessoa em específica foi muito criticada Por essa, por essa, esse produtinho que eu vou falar E eu não achei certo não Bom, enfim É, eu vou falar dessa base aqui da Ruby Rose Ela é baratinha Ela é simples, tá? A minha é na cor no número 13 Bom, essa base custou mais ou menos 10 reais E o que eu tenho para falar dessa base? Essa base é muito boa Ela dá uma cobertura entre média e alta A minha é na cobertura média Porque, como eu tenho a pele não muito danificada Não muito cheia de manchinhas Então, ela é perfeita na minha pele E ela cobre super bem Eu vou passar um pouco aqui nos meus dedinhos E ela é uma... A minha, específica Ela é grossinha, tá? Então, ela não dá uma cobertura alta Por ela ser grossa Ela dá uma cobertura média Então, é... A pessoa que foi muito criticada por essa base É a Nina Secrets Então, é... Eu não achei certo É... Por pessoas criticarem ela Falaram que ela não gostou da base Porque se fosse uma base da MAC ou da Dior Ela gostava mais E se fosse... Ela gosta de marcas que pagam ela Claro, gente Ela tá sendo paga para falar do produto Claro que ela vai gostar do produto Mas só que ela gostou sim dessa base Ela deu vários pontos positivos na base Então, ela não merecia ser criticada por essa base, tá? Por ela ser simples e barata Tá? Ela gostou muito dessa base, sim Então, é isso, gente É... O que eu tenho para falar dessa base Bom O próximo produto é esse batom da Ken Ele é um... Rosinha, pink, meio vinho Ó Ele é mate Mas ele é muito bom Ele cobre bem o lábio E eu não tenho muito o que falar desse batom Porque eu não conheço a marca direito Mas... É isso Ele é... A minha na cor Número... Não tem número aqui, gente Então... É essa... Esse batom da Ken Bom Eu falei de dois... Três produtinhos aqui Eu falei Do batom mate Rosinha Meio vinho Da marca Ken Eu falei Dessa base Que foi muito falada em vídeos Em várias resenhas Dessa base Da Ruby Rose E eu também falei Desse primer Da marca Safira Bom Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostou Me dê um likezinho Se inscreva no canal E me sigam nas redes sociais Ah gente Eu estou com um blog Mas não é um blog Um site Assim Porque eu não sei muito como funciona Esse negócio de blog Eu tenho uma fanpage No facebook No facebook Mas assim Ele está bem bagunçado Eu tenho que arrumar ele Se vocês quiserem Que eu coloque ele No ar Aqui no youtube Deixe aqui nos comentários Que eu coloco para vocês É porque eu não coloquei ainda Porque ele está bem bagunçado Bom Como eu falei Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Me dê um joinha Para me ajudar E Até mais E aí E aí E aí E aí E aí